Vélico Santista do Jardim Robru, como esse Santos já ressuscita os mortos, hein? Pablo não fazia gol há 300 jogos, o Santos conseguiu ressuscitar esse morto. Mamãe! É, eu repito que eu já falei na abertura do programa, né? Muito por conta da bobagem do Everson no primeiro gol e da bobagem do Jobson no final do primeiro tempo, quando ele foi expulso de maneira absolutamente infantil, né? Uma entrada boba, né? Violenta até, mas desnecessária, né? No meio campo, o Daniel Alves não vai entender o que se passa na cabeça de um jogador de futebol profissional, né? Um jogo que poderia ter tomado outro caminho no segundo tempo. Certo, meu caro, o Ricardinho Martins. Agora quem dá bola é você, 16 horas e 44 minutos. Boa tarde. Eita vida, cadê o Ricardinho Martins? Sumiu, desapareceu. Ah, não escafedeu-se não, tá aí. Opa, legal. Que bom que você tá na linha. Me ajuda a te ajudar, Ricardinho. Help me, I help you. Grande abraço a você, ouvinte ligado na Transamérica. Ó, não vou perder tempo, não. Vamos ouvir o presidente José Carlos Pérez, que falou hoje, após a reunião na Federação Paulista de Futebol, ele que votou a favor da paralisação do Campeonato Paulista. Fala, José Carlos Pérez. É uma preocupação, a gente sabe que nós representamos menos de meio por cento da... que representam jogadores, comissão técnica, funcionários. A nossa grande preocupação, a minha, por exemplo, é com o trabalhador que vai pegar o metrô lotado, que vai pegar o trem lotado, o ônibus lotado. É uma classe não privilegiada, né? E a nossa, a gente sabe, todos nós temos responsabilidade, a gente tomou a decisão muito mais no sentido de servir de exemplo também para outras categorias também pararem por um determinado tempo. E esse tempo, a gente acha que 60 dias é onde estão dizendo de que será o pico. Nós precisamos lembrar que quem deu a história sabe que a gripe espanhola também é exatamente igual, a característica é exatamente igual a 100 anos atrás, quer dizer, é uma coincidência, e que causou 50 milhões de pessoas morreram. Então, a situação é crítica, ninguém aqui é dono da verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, nós tomamos uma decisão que lá na frente falamos que não precisava, e que Deus nos ilumine que isso aconteça, mas nós temos que ter uma responsabilidade, e essa responsabilidade é social também, e a gente é obrigado a preservar, pelo menos fazendo a nossa parte, que é os nossos funcionários, jogadores, comissão técnica, e todos aqueles que trabalham no departamento de futebol também. Sem data para voltar, presidente? Olha, hoje é prazo indeterminado, uma avaliação semanal, a cada sete dias vamos avaliar o contexto, e tem hoje um jogo ainda para completar a rodada, e esse jogo vai acontecer, e depois vai parar de fato. Todo mundo em casa? Todo mundo em casa. Os funcionários, tudo esperamos, e é uma mensagem que a gente passa para todos os jogadores e todos os times, a responsabilidade também de ficar em casa, de não sair, porque de nada vai adiantar todo esse esforço, isso custa dinheiro, nós sabemos que também se a televisão não transmite, ela não recebe, e é nós também não recebemos, nós temos uma preocupação financeira também, que é a preocupação que no dia, no início do mês que vem, nós vamos ter que pagar todo mundo, e sem receita vai ser difícil de acontecer. Então é um esforço coletivo, não só dos clubes, mas também dos jogadores também, e também da comissão técnica, e todos aqueles que estão relacionados com o futebol. O penharal, o bolso, os clubes da Europa, todos fecharam o CT, cada um na sua casa, o senhor faz a mesma coisa? Não, aqui também a mesma coisa, a decisão ela foi de fechar o clube mesmo, a gente tem que fazer, não dá para fazer pela metade, tem que fazer por inteiro. Tá aí a palavra do José Carlos Pérez, o Tomás Rafael, ouvinte da Transamérica, elenco do Santos, trabalhou agora à tarde no CT Repelé, na verdade se reuniram, ouviram ali algumas palavras importantes do médico do Santos, estão a partir de amanhã liberados por tempo indeterminado também, viu Tomás? Muito bem, Ricardinho, tá certo, é, a gente vai se acostumando aí com isso, nessa segunda-feira a gente repercute essa paralisação no futebol, e a partir de amanhã a gente vai começar a falar sobre outros assuntos relacionados ao futebol, porque não teremos os treinamentos dos jogadores para acompanhar mesmo a folga dos jogadores, o que é normal, né, porque sempre tem um jogador que acaba tendo que ir para o CT para fazer uma reavaliação física, tem aqueles que estão machucados, aqueles que não jogaram e que voltam antes dos titulares, amanhã não teremos nada disso, o futebol estará totalmente parado no cenário nacional, a gente vai repercutir um pouquinho do jogo Guarani e Ponte Preta apenas, e vamos tentar descobrir caminhos para a sequência da temporada, né, Ricardinho, o que fazer com esses campeonatos parados, quando, sabe-se lá Deus, quando eles forem retomados, eles tiverem o seu reinício, será que vai dar tempo de jogar as finais do Paulistão, Ricardinho? Ah, essa é uma questão que infelizmente eu não consigo te responder, é literalmente o me ajuda a te ajudar, não dá para ter a mínima ideia quando vão voltar, na verdade, né, os campeonatos, e nessa sua bela explanação sobre o jogo, você esqueceu só de colocar o Portuga nesse enrosco aí, né, porque ele deveria ter voltado no segundo tempo com uma alteração para reforçar o meio de campo, né, porque na segunda etapa o São Paulo teve 85% da posse de bola, né? Tem toda a razão, Ricardinho, tem toda a razão, o time que fica com um homem a menos em campo, muitas vezes, é, claro, esquece o aspecto ofensivo, é obrigado a esquecer o aspecto ofensivo, mas fica protegidinho, né, fica ali com as famosas duas linhas de quatro do meio campo para trás, um jogador só livre, ou às vezes uma linha de quatro e uma linha de cinco à frente, e dificulta ainda mais o trabalho de quem está atrás do marcador, e o Santos não conseguiu dificultar o trabalho do São Paulo, o Santos deu espaço para o time do São Paulo atacar o tempo todo e controlar de maneira absoluta o ritmo da partida. embora o Everson tenha dado uma colaborada monstro ainda no início do segundo tempo, a história poderia ser diferente. Valeu, Ricardinho, um abraço, muito obrigado, você volta na segunda hora. Volto já já, e outra coisa para encerrar, tirar o Carlos Sanches, tchau! Transamérica 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 Transamérica